E aí amigos youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do God of Yorah Sation. Continuando o detonado né, agora é o vídeo de número 4, então let's go, vamos lá deixa eu só abaixar o meu volume aqui como sempre né, pronto agora sim, vamos ver como é que estão nossas armas, lâmina do caos, fogo de ares. Vamos usar nossas órbitas aqui pra poder tentar upar, não deu ainda, vai faltar um pouco, mas de boa. Uma mensagem de Aldeão Kiha. Opa, um balzinho verde cara, tava precisando eu acho né, isso mesmo, órbitas verdes. Os caras, os urubus só no, só no bife podre aqui ó. Aqui vai ter uma batalha, depois a gente pega aqueles baús ali. Vamos usar nosso fogo de ares agora. Primeiro vamos tomar conta desses caras aqui ó, que eles gostam de ficar trolando de longe. Tchau, chão! Tchau, chão! Smol Nossa que louco, ele gira o cara Esses inimigos aqui são chaves Na boa Eu vou apilar, então, o jeito Hum, não é isso? Hum, não é isso? Pronto, deu uma salvada Agora vamos pegar nossos itens aqui do cenário Muito bom Ali a gente volta O que vai ter aqui pra gente? Opa Olhos de Gorgona Mais dois, a gente já faz um upgrade aí na nossa energia Deixa eu dar uma vasculhada aqui Porque não vai que eu deixo alguma coisa pra trás Mas eu acho que aqui já foi tudo Hum, aqui tem uma arma nova Que é o Stiling Mas primeiro vamos tomar conta desses Esse é o Morsiguinhos que é chave pra caralho O que você acha? O que você acha? O que você acha? Muito bom! Não, não. Verde. Isso. Quase que ia fazer merda ali. Deixa eu ver uma coisa. Pronto. Vamos ver uma atualização aí no nosso fogo de ares. E ganhamos um troféu. Consumidor. Ciclone de fogo. L1 enquadrado. Vamos ver esse plano de fogo. Muito bom, hein? Vamos usar bastante. Se liga nesse pulo, olha. O Kroitz virou Homem-Aranha também agora. Ai, Deus. Sensacional o gráfico, hein? O Kroitz virou Homem-Aranha também. 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 É vocês que dão um feedback. E fazem o vídeo ser bem visto. Então, conto com a ajuda de vocês inscritos aí sempre. E quem tá chegando no canal, quiser visitar o canal aí pra ver os outros vídeos também, fica à vontade, viu? Fiz merda pegando esse baú, tá vendo? Vou jogar no alto. Olha, filho da puta, pegou ainda. Vou jogar. Vou jogar o Stealing no alto, porque dali tá... Tinha um bloco ali, então é os... Bloco não, tipo uma madeira, né? Vamos continuar com o nosso Stealing mesmo. Mais um save, mais um checkpoint. Não sei se vocês perceberam. Claro, né? Quem joga God of War percebeu. Que o sistema de... De salvamento do jogo mudou, né? Agora é estilo checkpoint. A gente não precisa de um save e tal. E vai salvando manualmente. Eu, particularmente, não gostei muito disso, não. Eu prefiro criar o save, né? E ir salvando na hora que eu quero. Porque se eu fizer alguma merda, eu posso voltar e tal. Vou dar uma vasculhada aqui desse lado esquerdo. Não tem nada. Vamos puxar. Por enquanto, o jogo não teve nenhum grande puzzle, né, meu irmão? Um quebra-cabeça aí, bem difícil. Tá bem tranquilo por enquanto, pessoal. Por enquanto, né? Vou pular aqui. Deixa eu pular direto aqui, ó. Muito bom. Very nice. Nesse vídeo aqui, a gente vai pegar mais uma arma nova. Deixa eu ler isso aqui, peraí. A grande roda d'água foi destruída por nossa necessidade de vingança. Sem um aqueduto, morreremos. Caramba, morreram de sede, cara. Aqui a porta é trancada. Nossa, deve ser muito triste morrer de sede. Vamos passar na cautela aqui. Bem devagar. Pronto. Pronto. Mano, muito bom esse golpe, hein. Oh, sai daí. Sai daí que essas porra vão explodir, mano. Mais um bauzinho de órbitas. Vamos sair pelo esse buraco mesmo. Não tem jeito, a gente tem que cair aqui. Os cachorrinhos pra gente rasgar a garganta. Caralho, não é pra pê-la isso agora não. O bom é que a gente pode pegar os cachorros e chutar eles contra os outros, ó. Legal. Esse aqui demora, né. Decomendo usar o L1. Mano, eu nunca gostei desses inimigos aqui, né. Estilo morceguinho, deixa o saco. O esquema é pegar eles com R1, cara. Ó. Mais prático. Nossa, o jogo tá bem polido, né, cara. Bem bonito mesmo. Eu não vejo um serrilhado no jogo, hein, cara. Show de bola. Pegar esse bauzinho aqui dentro. Boa, mais um olho. Com mais um, a gente vai atualizar nossa... Nossa barrinha de energia. De sangue, né. Baú quebrado. Esse baú está velho e apodrecido. Beleza. Belezinha. Vamos que vamos. Puta, essa parte é foda. Não pode errar não, hein, pessoal. O vacilo aqui é caixão, velho. Esperar ele passar, né. Boa, deu um save. Por aqui que a gente vai ter que puxar os esquemas aqui, ó. Não, fiz errado, peraí. Fiz errado. Não, não, caramba. Espera aí, deixa eu ver se eu lembro aqui, essa porra. Peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui, essa porra. Não sei se vai dar tempo, hein, pessoal. Puta que pariu, velho. Não deu tempo, cara. Vacilei ali, hein. Caralho, mano. Vamos lá de novo. Falei que não pode vacilar aqui, velho. Ó, eu viajando de novo, cara. Caramba, que porra é essa que não tá dando certo, cara? Vamos ver de novo. Eu lembro que eu passei aqui fácil a primeira vez, mano. Espera aí que eu tô fazendo alguma coisa errada. Ah, não, cara. Vamos lá de novo, né? Ah, não vai dar tempo, cara. Não, fiz merda, cara. Tô fazendo merda aqui, viu? Olha que demora pra soltar o bagulho. Puta que pariu. Ah, consegui. Caralho, mano. Que porra, mano. Primeira vez que eu passei aqui, passei rapidinho, cara. O que que tem aqui? Uma pena de fênix. E um olho de... Um olho gordo. E a gente faz a nossa primeira atualização aí. Upgrade de energia. Ué, cadê a tradução, porra? Agora é o seguinte, pessoal. Vamos travar essa... Travar de uma vez, né? Em círculos. Caramba, velho. Negócio tão simples. Tão simples eu... Me perdendo aqui, velho. Tá, agora a gente vai voltar por ali. Tá, já entendi. O cenário aqui ficou bonito, hein? Tipo uns negócios, assim, hein? Passando no ar, cara. Muito louco. Olha a arma que a gente tá. Ah, tá. É a arma do cenário que chama, hein, pessoal? Vou derrubar essa coluna. Que a gente vai precisar dela pra poder subir ali, ó. Olha só. Olha só. Inimigo novo aí, ó. Não dá pra esquivar não, velho. Não dá pra esquivar não. Caramba, demora hein. Bom, finalizar, né. Já tá demorando demais. Aqui é o mesmo esquema do elefante, você tem que esquivar na hora que ela bate, bate não, ela solta os raios do vermelho. Ó, tá vendo? Nossa, essa mano ali, o Greats ficou todo sangue. Tudo cheio de sangue, velho. Vamos ver se dá pra atualizar outra arma. Tentar deixar ela no máximo já. Já que só tem mais uma bolinha ali pra gente atualizar, né? Vai só até 3. Lâminas do caos tem 5. Vamos ver o que que tem aqui. Opa, um balzinho de órbitas verdes de magia. Muito bom, estilingue. Muito bom, estilingue. Os meus sonhos. Que porra de palavra aquela ali embaixo, mano. O verdadeiro significado desse pesadelo permanece oculto. Pesadelo, hein? Fui. Mais um balzinho quebrado. E aqui a gente chega na cisterna. Que já é outro capítulo, né? Se eu não me engano é o sexto. O sexto ou o sétimo. Bom, isso aqui, pessoal, a gente tem que destruir o ninho ali, ó. Tá vendo? Essas bolotas aqui, ó. Tem que destruir o nosso quadro de magia e a gente tem que destruir o do que o choro. Tem que destruir o farmágeno e a gente tem que destruir o do que o choro, né? Na da frente, ó, eu olho aqui embaixo, né? Mano que eu tenho que destruir em cada lugar. A gente tem que destruir o choro, né? Isso, né? Bom, aqui nessa parte não tem nenhum item para a gente pegar. Não que eu me lembre, né? Deixa eu só dar uma confirmada, né pessoal? Quem vai saber, né? Pelo menos nesse vídeo aqui não vai ter mamilos. Porque mamilos me dá muito trabalho de editar. Aqui vai ter uns baús. Olha só, velho. Muito bom, hein? Mais um molhinho de Gorgon. Eu pensei que Gorgon era nome, cara. Tem lá no God of War 1, 2 e 3, né? Ah, e teve um vídeo que eu falei que o God of War 3 em português, mas eu falei em português de Portugal, hein galera? Foi um cara aí que falou que eu falei e tal. Mas eu falei no vídeo que eu tava falando de português. Sai, peraí. Eu tava falando de português de Portugal. É a versão europeia. Dublado em português do Brasil. Isso aí todo mundo sabe que não tem, né? Bom, vamos pular aqui que a gente vai dar uma... Deslizada. Caralho, mano. Quase que eu deixo passar o bagulho. Olha que bonito o cenário. A água caindo. Olha. Muito legal, hein? Vamos subir a rampa aqui rapidão que a gente tem que fazer um negócio ali em cima, cara. Acho que é aqui que a gente vai pegar nossa arma nova. Exato. Gelo de Poseidon. 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 Evoque o gelo de Poseidon para romper bloqueios. Permite a respiração embaixo d'água. Congelar os inimigos da órbitas vermelhas gramas. Puta, esses caras, que chato, velho. Fazer isso direto. Fazer isso direto. Eles caras são chatos demais. Eles defendem demais. Boa. 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 O vento que sofreu todo mundo. Vamos usar bastante Stiling para poder separar um pouco deles. Caralho! Troca de elemento. Para o lado esquerdo a gente troca por fogo, que é o fogo de Ares. E para o direito a gente muda aqui para o gelo de Poseidon. Salvando. Muito bacana, hein? Deixa eu ver uma coisa. Mas, por enquanto eu tenho os outros Dops. Lógico, a gente tem que atualizar. Mais um olhinho para a gente. Caramba, a gente já pegou 12 seguidas, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Mas eu vou usar mais o fogo de Ares mesmo. Aqui a gente vai soltar a Cobra. Aqui a gente vai soltar a Cobra. Aqui a gente vai soltar a Cobra. Não, não. Vi mendo. Você não vai soltar a Cobra. Não vai soltar. Não vai soltar a Cobra. E também vai soltar a Cobra. Não vai soltar a Cobra. Tchau, tchau. Pronto, chegamos ao nosso destino. Deu uma salvada e eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Peço pra vocês aí que deixem um like e um favorito pra ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo do God of War Ascension. Um grande abraço pessoal e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho